Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma calda para você molhar bolos, tortas, bolo no pote de laranja. Aqui eu tenho uma xícara de chá de 250 ml de água filtrada. Já vou colocar aqui na minha panela. Aqui eu vou colocar um quarto de xícara de chá de açúcar. Eu vou usar o refinado, mas vocês podem usar o cristal também. Quem não tiver esse medidor, usa quatro colheres de sopa rasa de açúcar. Agora como eu vou usar a casca da laranja, então antes de espremer para retirar o suco, eu vou descascar. Então aqui já está. Caso você queira fazer uma quantidade maior, você pode usar duas xícaras de água para meia xícara de açúcar. Ou três xícaras de chá de água para uma xícara de açúcar. Vai manter a quantidade de casca de uma laranja e o suco de uma laranja. Esse aqui é para um bolo pequeno de 20 cm que eu vou utilizar essa calda. Eu estou usando a laranja pera. Você pode usar a laranja baía também. Suco coado. Eu posso misturar essa calda antes de levar ao fogo. Quando for ao fogo, eu não mexo mais. Agora é uma sugestão que eu vou dar para vocês, que eu particularmente gosto. Eu vou colocar apenas um cravinho da índia nessa calda. Para não roubar o sabor da laranja. Então mesmo para a quantidade maior de calda que você fizer, você coloque apenas um. Fogo baixo. Até ferver. Levantou a fervura, conta três minutos e já pode retirar do fogo. Levantou a fervura, deixa ferver três minutos. Depois de três minutos, vou retirar do fogo. Vou transferir para uma vasilha de vidro. Eu deixo a casca e o cravo até esfriar. Depois que esfriar, eu vou coar para ficar somente o líquido e eu regar o meu bolo. Então, depois de completamente frio, eu vou tampar. Quando eu for utilizar a minha calda, aí sim eu vou coar e vou colocar na minha bisnaga. Se você não tiver uma bisnaga, preferir molhar o seu bolo com pincel, também pode. Durabilidade dessa calda, sete dias na geladeira ou um mês congelada. Gostaram do vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal. Beijo, tchau e até o próximo. Tchau. Tchau.